Por que que a gestante sente tanto calor? Por que que isso acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar, tintim por tintim, por que que isso acontece durante a gravidez. Então, olha, antes de nós começarmos, você já sabe. Eu já conto aqui embaixo com o seu like lindo, deixa aqui embaixo pra mim o seu like gentil. E também escreva, escreva aqui embaixo nos comentários assim, ó. Estou aqui, só pra me ficar sabendo que você já chegou e já está aqui juntinho comigo nesse vídeo. Muito bem, vamos lá. Por que que afinal a mulher, quando ela está grávida, ela sente tanto calor? Eu também senti muito calor. Isso não está acontecendo apenas com você, isso acontece com várias gestantes, tá? Isso acontece por quê? Porque durante a gestação, a mulher, ela tem cerca aí de 30% a mais de sangue em seu organismo, é isso mesmo. Por isso que o coração dela fica mais acelerado, bombeia mais sangue para irrigar todo o seu organismo. Essa maior quantidade de sangue que você agora tem, faz com que você sinta muito calor. E por que que a gestante, ela tem maior quantidade de sangue, né? Isso é para melhor nutrir o bebê ali na placenta, que está em formação ali dentro do seu ventre. Então, essa maior quantidade de sangue é para ir até ali a placenta, nutrir ali o bebê, para que ele possa receber oxigênio e nutrientes. Então, por conta disso, 30% a mais, tem algumas mulheres até 50% a mais, olha só, é muito sangue. E para lidar com essa quantidade de sangue, as veias da gestante ficam mais calibrosas, ficam mais grossas, mais aparentes, ficam mais dilatadas. Isso já acontece no início da gravidez. Por isso que nós falamos até que um dos primeiros sintomas de gravidez é as veias mais aparentes. Podem aparecer as veias mais aparentes aqui no pescoço, aqui na região dos seios, tá? Aqui, ó, no punho, tá? Aqui nos braços, na região mais clara aqui, tá? Pode aparecer nos pés, então, porque essas veias elas ficam mais dilatadas para melhor estar suportando toda essa transição de sangue que está irrigando todo o organismo da gestante. Por isso que, devido a essa quantidade de sangue, é comum a gestante apresentar episódios de anemia, tá? Que é a falta de ferro no organismo. Quando que a gestante pode perceber que ela está tendo episódios de anemia? Quando ela se sente muito cansada, exausta, episódios de tristeza, depressão, não tem vontade de nada, não tem ânimo para nada, sente o corpo muito pesado, cansado, só quer ficar deitada, é sinal de falta de ferro no organismo. Sinal até de anemia, que é falta de ferro no estado mais grave, tá? Então, por mais que a gestante tenha uma alimentação extremamente balanceada, perfeita, durante a gravidez, ela sempre precisa de um pouquinho mais. Ela precisa de uma suplementação em ferro, que é conhecido como sulfato ferroso. Então, se o seu médico ali no pré-natal, ele prescreveu para você, faça uso corretamente do sulfato ferroso aí durante toda a sua gestação, onde também vai estar te ajudando, até mesmo de anemia, episódios de anemia após o parto. Onde a mulher que vai passar pela experiência ou do parto normal ou do parto cesárea, onde perde muito sangue, ela pode ter aí esses episódios até mesmo de tristeza, depressão, por falta aí de ferro no organismo. Então, faça certinho, tá bom? O uso dessa suplementação durante a gravidez e também depois ali do período que você teve o seu bebê, que é o pós-parto. Tá bom, minha linda? Então, é normal. Esse calor aí é normal, não é só você que está sentindo. Várias mamães gestantes sentem esse calor. Eu, durante a gravidez, eu senti muito, mas muito calor. Meu esposo até chegou a comprar um ar-condicionado portátil, sabe, para mim. E para mim foi, nossa, um alívio. Foi muito gostoso. Eu ficava assim o dia inteiro na frente daquele ar-condicionado. Era onde eu sentia um alívio. Porque a gestante, ela sente também essa falta de ar por conta dessa expansão da barriga. Então, falta de ar, desse calor, dá muita angústia. Escreva aqui nos comentários. Eu quero saber se você também sente muito calor aí na gravidez.